Então eu tô com o carro no chão aqui, nem subi ele nem nada, a gente consegue ver... Então eu tô com o carro no chão aqui, nem subi ele nem nada, a gente consegue ver já que o parafuso bujão de saída e realmente do óleo do câmbio, eu andei com o carro, cheguei com ele agora aqui, tá bem quente aqui, o escapamento já tá aqui ó, então tá bem quente, vou ter que ficar esperto pra não queimar, e da mesma forma que no fit ali, é um encaixe aqui que eu não sei se é 3 oitavos, o que que é, mas é esse quadrado aí. O óleo que eu tô usando aqui na transmissão é S11 ATF, teoria pra ser o substituto lá do início do Z1, usando óleo Honda. Eu tava procurando a nota, mas não achei, então vou colocar aqui pra vocês embaixo quanto que custou cada litro, sei que às vezes o pessoal gosta de ver aqui a informação, né? O produtor é a Idenso, agora se é o mesmo óleo que o Idenso, eu acredito que não. Vou pegar um pote ali, que sirva no mínimo mais que esses 3 litros, né? Na verdade é pra ser em torno de 2,5 pra fazer essa troca parcial, é o que eu vou fazer, a troca parcial aí. Vou fazer esse processo de esgotar, depois a gente preenche ali pela vareta, não vou tirar a vareta ainda, mas enfim, estamos nos antecipando, né? Vamos começar o processo lá. Tô usando esse soquete aqui que é um adaptador, que é um adaptador de meia polegada pra, acho que é 3 oitavos que eu falei. Aqui não fala nada no soquete. Pra quem não pegou onde que tá, né? O bujãozinho aqui, ó. Vindo pela frente, lateral aqui do câmbio. Difícil, aí, tá aí ele, ó. Tranquilo, né? Bom, uma coisa aqui, eu uso esse protetor de cárter, eu não sei se é original ou não, mas o furo dele, ó, não fica alinhado ali com o bujão, o que significa que se eu só abrir aqui, vai lambuzar o meu protetor de cárter e não vai, ah, vai espalhar por todo lado aí o óleo do câmbio. Então, tenho duas opções, uma delas, eu vou tentar usar aqui um papelão, botar o papelão ali pra tentar pegar. Pode ser que eu tenha sucesso, pode ser que não. Outra opção, tirar o protetor de cárter, que no meu caso, sinceramente, eu não sei. É estranho esse protetor de cárter, não parece ser original, ao menos o do Fit é perfeito, ali tem uns lugares, posições de fixação perfeitas, esse aqui, não sei, pessoal, parece meio estranho, vou ser sincero com vocês. Vou pensar o que eu vou fazer e já voltamos. Bom, vou tentar fazer o processo com o protetor no lugar, porque eu acho que a maioria de vocês era assim e seria assim que fariam. Então, vou tentar fazer o processo, vou pegar aqui o papelzinho e deixar posto. Já estou aqui com o negócio pra coletar esse óleo, depois eu vou botar na reciclagem. Os cachorros tudo perto, cuidar pra eles não beberem o óleo. A chave tá aqui. Vou começar aí, e vou ver se eu consigo filmar uma coisa pra vocês. Vou botar a chave lá. É bem provável que vai estar bem apertado isso aqui. Dito e feito, estava bem apertado. Eu não falei antes, mas eu comprei também uma arruelinha pra botar aqui no câmbio, né? Bom, estava apertado, mas agora já está bem solto. Então, eu posso fazer o seguinte, posso soltar aqui a minha catraca, vou ficar só com o soquete, porque daí eu vou soltar na mão, enquanto eu estou com o... com o pote aqui embaixo. Com o pote aqui embaixo, tá? Eu não vou conseguir filmar, porque uma mão eu vou soltar, com a outra eu vou botar o papelão, tentar evitar que entre muito, que escorra muito óleo aí no projetor de carta. Aí, foi sucesso. Então, está aí o papelãozinho, cumpriu o papel dele. Literalmente. Escorrendo óleo. Estou aqui com o meu parafuso, né? Do bujão. Parece ter um pouquinho de... de craca do lado de fora, mas é... a função dele, ele é magnético, né? A função dele é justamente essa. Vou dar uma limpada nele aqui, pegar uma roela nova, para a gente já colocar de volta assim que parar de escorrer ali. Vou dar uns minutinhos para escorrer, né? Esse fluido antigo, e depois a gente já bota esse cara de volta. Então, parafusinho limpo, rosca dele bem limpinha, tudo certo. Dá para passar, se quiser, um desengripante para garantir que não tem nenhuma sujeira, nem nada aqui, mas enfim, vocês conseguem visualmente olhar, né? Arruela nova, vamos botar lá no lugar, são 5kg de aperto. 5kg é bastante, dá um medinho, mas é a instrução aí no manual, vamos seguir. Bom, enquanto eu estava lá conversando com vocês na bancada, deu uma pingada no processor de cárter, vou ter que limpar ele. essa parte da vida. Bom, ainda está pingando, vou esperar mais um pouco até que pare de pingar. Até tinha esquecido que dá para tirar a vareta já, tirar a vareta aqui. Ela no lugar aí, dá uma segurada na saída do óleo lá embaixo, ajuda, tá? Botei de volta, me preocupei em limpar bem aqui onde vazou, aqui no processor de cárter, porque se a gente não limpa, se a gente deixa empoçado o óleo, depois vai ficar pingando, a gente vai achar que é aqui do bujão que a gente não apertou direito, né? Fiz o aperto com 5kg aí, é para estar certinho, tive que usar umas extensões aí, porque eu estou no chão aqui, né? Se tivesse uma levacária ia ser bem mais fácil. Mas fiz o aperto de 5kg, no princípio ficou ok. Agora eu vou começar a preencher com óleo e vamos ver aí. Antes de completar o óleo, vou aproveitar e vou trocar o filtro, fica aqui embaixo, vou soltar essa mangueira aqui, vai dar para a gente ver fácil. Se a de vocês estiver muito teimosa para sair, vocês podem botar um desengripante aqui nela. Vamos tirar agora a caixa do filtro de ar, já dá para começar a ver lá ele, lá embaixo, ó. Para soltar aqui é um Philips ou 5,5 o soquete. Eu acho que dá um apoio melhor para pegar o soquete, mas se não, vai na Philips mesmo, né? Apertando os dois pininhos, a gente consegue empurrar para trás aqui o conector sem estragar nada. O de trás, quando eu soltar aqui eu vou conseguir mexer. que eu firem bem. O de trás, Está aqui a caixa A parte de baixo solta Como vocês viram eu soltei um parafuso na frente É um 10 milímetros E aqui na parte de trás são esses dois pinos de borracha O meu estão bem justos ainda Se estiver folgado ou alguma coisa Vocês podem trocar no de vocês Botei um desengripante só para facilitar a saída dele E agora sim, chegou no filtro Está aqui ele Vamos soltar ali, eu acho Que é só questão de soltar Essa 10 aqui e depois soltar Essas abraçadeiras Vamos ver como é que vai ser isso aí Primeira vez que eu estou fazendo Bem colada a mangueira Vamos fazer o seguinte Vamos tentar girar esse filtro Ver se solta da mangueira Bom, embaixo soltou Vamos lá em cima agora Embaixo eu quero dizer essa parte daqui Vamos ver se ali em cima eu consigo girar o filtro E descolar da mangueira Olha Então, filtro no lugar Tive que usar alicate universal Que nem vocês viram ali A marcação da quilometragem não vai nem para ver Eu tinha esquecido esse suporte Sem problemas aí Tenho uma limpadinha Agora eu vou pegar lá a caixa do filtro de ar Que eu lavei ela toda Onde a gente bota a mão tem que ir no mínimo E ficar melhor do que estava antes, né Então vou pegar a caixa lá O processo vai ser inverso do que vocês viram antes Primeiro vou encaixar lá Vou botar um desengripante Só para entrar fácil Prender aqui Botar a mangueira Que pega a captação do ar Enfim Tudo isso aí Já voltamos Caixa do filtro de ar no lugar Tudo apertadinho Uma dica só para vocês aí Se você estiver com essa abraçadeirinha quebrada Não precisa necessariamente comprar aí da Honda Vocês podem usar da Frontec Encaixa bem aqui também Vou botar aí o link na descrição Abraçadeira com pino Ou com clipe Vai matar a charada aí Tudo montado ali de volta O carro nem vai ficar sabendo que isso aconteceu Vamos colocar o óleo aqui agora Colocar 2 litros Ver como é que está a situação ali do nível E depois disso eu faço mais o restante ali Coloco mais meio litro Que for necessário para chegar ali na metade da marcação da vareta Um litro para dentro Nenhum pingo embaixo Nem nada Colocando devagar aí para não transbordar E vamos continuando O que aconteceu? Botei 2,5 litros lá no carro do óleo Do óleo da caixa 2,5 litros Nada Realmente nem mostrou ali na vareta Botei mais meio litro Começou a mostrar na parte de baixo da vareta Fui Vim aqui Coloquei os Tirei o óleo aqui que estava no reservatório Botei aqui em potes Isso aqui é um litro também Então Um, dois, três E aqui dá para ver Saiu 3 litros e 350 Mais ou menos Então só para mim ter uma ideia aí Que realmente Eu não estava louco Precisava demais aí Então tive que comprar mais um litro Fui lá na Honda Comprei mais um litro Botei no carro E eu dei sorte Porque eu comprei o óleo da caixa para CR-V Do diferencial Do fit Líquido do arrefecimento Comprei várias coisas E uma semana depois Subiu o valor aí Eu acho que deu quase 20 reais Que subiu aí no litro do óleo Então comprei esse novo Paguei um pouco mais caro Mas Mas dei sorte aí Realmente que em princípio Fiz um bom negócio antes Garanti que não tem nenhuma ferramenta no caminho Nem nada Não tem nenhum vazamento E aí vou botar no D Vou botar no R Vou trocar algumas vezes Voltar com o carro aqui para trás Vou deixar ele esquentar E até armar a ventoinha uma vez Depois disso aqueles 60 a 90 segundos no máximo Conferir o nível ali na vareta E aqui no carro estou tentando mostrar Está difícil de mostrar Mas está bem ali no pingo de cima Na bolinha de cima Até liguei o carro de novo para mostrar Vocês estão vendo ali Ele ainda parece estar um pouquinho acima Mas na verdade está certinho Isso aqui é só o que fica mesmo Escorre um pouquinho em volta Show de bola Uma dica adicional aí Às vezes pode ficar dúvida de como botar a vareta De que lado que se bota Observem esse Observem esse vazadinho que tem lá no carro E ali no carro tem um lugar certinho Onde tem um encaixe ali Então não tem erro aí de como botar virado Nem nada assim Como se ter dúvida De que lado que é Se está colocando até o fundo certo Então está ali marcado Já tem um vídeo sobre a troca do óleo do motor Vou botar aqui na descrição Vou fazer um vídeo sobre a troca do óleo Do fluido do diferencial Em breve aí vou fazer esse vídeo E para esse vídeo é isso aí Espero que vocês tenham gostado Que tenha sido útil aí para vocês Se vocês curtiram Saibem alguém que vai gostar Compartilhem esse vídeo aí Sempre ajuda o canal E também ajuda a distribuir a informação Para outras pessoas Tirando o barulho aqui Tudo certo Um grande abraço para vocês Sucesso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau